14h48min, 7h48min e olha só, gente, de férias em Três Lagoas, jovem promessa do futebol já desperta interesse de dois grandes times de futebol paulista. O repórter Isael Espíndola tem as informações. É o Vitor Hugo dos Anjos, 17 anos, que brilhou aqui no campo do Santo André, disputou o torneio Aracatuba, onde foi campeão e hoje defende a camisa aí do Santa Fé no interior paulista. Ele está de férias aqui em Três Lagoas e vai conversar com a gente aí um pouco. Vitor, de férias, mas a cabeça já de olho no campeonato do ano que vem. O time do Santo André está se preparando para qual torneio? Está se preparando para a Copinha, que é a Taça São Paulo, um regional que pega Corinthians, São Paulo, todo esse time grande, que é o Sub-20. É uma competição muito disputada, é praticamente o paulista, só que num nível muito alto, porque é Sub-20 e aí tem toda aquela coisa. Agora, um garoto como você, 17 anos, já assinou o contrato, são várias regras. Uma delas é que você não pode nem jogar bola com os amigos. É, isso aí. Vem de férias, aí eu meio que falo, pô, vamos ali bater uma bolinha aí, complica. Por que que não pode? Porque, tipo assim, por exemplo, se por um acaso eu se machucar aqui, não é responsabilidade do clube. Aí vai ser da responsabilidade minha. Eu tenho que manter minha cabeça lá, não aqui. E aí o que você faz nesse período de descanso aí para manter o corpo ativo? Nesse período de descanso é academia de manhã, treino físico à tarde com bola e na calada da noite faz uma liberação, uma coisa assim, para manter o músculo firme. Agora um jovem como você, 17 anos, já disputando um torneio de alto nível, de alta performance, como é os torneios do interior paulista, contrato assinado, como que é o dia a dia seu lá no clube? É muito cansativo. O pessoal fala, pô, mas ser jogador é fácil. Mas não, não tem todos os batidores por trás disso. Acorda às sete, sai duas da escola. Acorda às seis e meia, sai duas da escola. Aí depois tem o almoço, se quiser almoçar de novo. Aí depois do almoço, toma um banho, dá tempo de tomar banho, trocar de roupa e partir para o treino. Aí o treino é até a hora que vê a cor do sol e... Sem descanso. Agora, Vitor, fala para a gente aí da sua vivência aí com os outros jogadores que estão lá no Santa Fé. Você consegue avaliar o nível desses jogadores? É realmente muito alto? É realmente muito alto, porque cada jogador que está lá, eles estão com o mesmo sonho que o meu, que é seguir firme e cada vez mais elevando o nível para que a gente pode ou jogar profissional em algum time muito grande ou até mesmo sair fora do Brasil. E o seu sonho, qual é? Ah, meu sonho é jogar no Barcelona. Pretendo. É um sonho, assim, é alto, né, querendo ou não. Mas se for por um acaso eu jogar no Corinthians ou no São Paulo, aqui no Brasil mesmo, é praticamente os maiores do Brasil, né. Então eu já ia ficar satisfeito. E quando você está lá, bate saudade aqui de Três Lagos, da família, como é que você faz? Ah, bate um pouquinho, hein, querendo ou não, é ser acostumado com o aconchego da família, aí de uma hora para outra você pega e sai da sua cidade, Natal, e vai seguir seu sonho, é, querendo ou não, é bem puxado. Tá certo, Vitor. Obrigado por ter conversado conosco. Está aí um jovem talento de Três Lagos que está brilhando, inclusive, aí na lateral esquerda do Campeonato Regional Paulista e agora vai buscar aí brilhar na Copinha no ano que vem. Volto aos estúdios.